É o seguinte, esse rapaz que você está vendo sou eu, o Beto, e já é a terceira vez que eu paro para amarrar meu cadastro no caminho para a escola, e isso já está me deixando irritado. Na verdade, muita coisa tem me deixado irritado ultimamente, porque na semana passada toda a minha vida mudou. Eu tinha uma banda em que dois terços dela era formada por garotos, e meu amigo Hugo concordava com tudo que eu falava. Mas agora ele saiu da banda e entrou essa garota aí no lugar dele, a Tina, que só concorda com a Manu. Mas para ser sincero, o que tem mais me deixado irritado é lembrar que minha ex-namorada me traiu, o que tem me causado algumas manias, tipo querer fazer as coisas perfeitamente. O que não é o caso com amarracadaços. Escola da zoeira, onde pobre tenta estudar. Mas apesar de eu estar muito irritado ultimamente, eu posso contar com os meus dois melhores amigos, porque eu sei que eles me entendem. Eu não entendo o Beto com esse nervosismo dele não, viu? É difícil mesmo, outro dia me fez essa maior vergonha gritando com o chinelo dele, só porque tinha arrebentado, dentro do supermercado lotado. E aí galera, beleza? Vocês estão falando de quê? Nada não, mano. E cadê seu tênis? É Beto, veio descalço para a escola. Ah, ele me fez raiva e eu joguei fora lá na rua. Acho melhor sair do seu lugar, né, mano? Outra mania que eu adquiri nesses últimos dias é a da sinceridade. E isso vai ficar bem claro para você quando eu for apresentar o meu trabalho hoje. Então turma, todos fizeram um dever de casa? Eu fiz, professora. Nossa, estava muito difícil, mas a minha irmã me ajudou. Só assim mesmo para você conseguir fazer, né, sua sancinha? Que isso, Clara? Mais respeito com a lerda? Digo, sua colega? Ah, Fernada, você fez seu dever de casa? Então, professora, ontem eu estava maratonando a minha série favorita, né? Acabei esquecendo de fazer o dever. Mas como a senhora é uma pessoa fofa, legal e compreensiva, vai deixar entregar amanhã, né? Se fosse para entregar amanhã, eu pediria para amanhã, né, Clara? Tirou zero. Se ferrou lá! E você, Beto? Está rindo aí da Clara? Acredito que tenha feito seu dever, né? Pode começar a apresentar. É claro, professora. Espera aí. Ó, então. Estudando, eu aprendi que a língua da girafa é muito comprida. Ela consegue até tocar a própria orelha com a língua. Com outras palavras, a girafa é linguaruda, igual a Clara e a Roberta. Ei! Desde que você é idiota? Nossa, mano, nada a ver isso aí que você falou. Ah, obrigado, Hugo! Pelo tanto que elas fofocam, a língua delas é bem maior. Ei, Hugo, boa! Pode parar, tá? A minha língua nem alcança o meu ouvido, tá? Bem que podia alcançar o suvaco, né? Que assim você ia poder lamber e tirar esse CCzão causado pelo desodorante da Avon. Que isso? Você sabe que gato é que se limpa com a língua, né? Está chamando a Roberta de gato assim na cara dura? Não foi isso que eu quis dizer, gente, ó, só que... Está apaixonado! Está apaixonado! Está apaixonado! Está apaixonado! Está apaixonado! Está apaixonado! Não, para, gente! Não! Estou apaixonado por ninguém, não! Claro! Chega, turma! Vamos respeitar o colega! Obrigado, professora, por me ajudar! Não, estou falando do Beto, que está apresentando o dever dele! Ah, tá! Obrigado, professora! E outra coisa que eu aprendi é que os crocodilos conseguem sobreviver até três anos sem comer! Ao contrário do Hugo, né? Que é um parça-fome! Essa foi boa aqui, mano! É engraçado porque é verdade, né? É, Hugo, aprenda com os crocodilos, vai ajudar muito na economia de sua casa! E na minha também, já que ele só fica lá em casa comendo tudo o tempo todo! Está vendo, Hugo? Prefiro você ser sezenta do que passar fome! Gente! Vamos respeitar a fomeagem alheia? Ai, meu Deus! Digo! É... A desnutrição do colega... Ai, Beto! Continua! Então, vamos lá! Eu descobri também que os morcegos são os únicos mamíferos que podem voar! Mas eu não concordo com isso porque a Fran também consegue! Como é que é, Beto? Você me chama de morcega, é? É claro que não! Ah, bom! De bruxa, né? Hashtag irritado com você, viu, Beto? Não sei por que você está tão irritado! Com esse cabelo todo maltratado, você realmente parece uma bruxa! Ah, garota! Cala sua boca! Ô, Fran! Peraí, você vai ver! Cadê essa bolinha, viu? Cadê? Cadê? Roberta, eu vou falar com você agora, eu mudei isso! Eu sou uma pessoa diferente, uma pessoa mais calma, tranquila, não quero saber de confusão com ninguém mais! Tá falando isso só porque quer ficar comigo, né? É claro que não! Eu mudei! Ah, que aí! Quem foi que tacou essa bolinha aqui? Foi o Hugo, Bigão! Pega ele! Arrebenta a cara dele! Ah, é? Você vai se ver comigo, Hugo! Peraí, Bigão! Eu posso explicar! Ah, vai! Bingo! Pra diretoria! Agora! Pô, foi mal aí, pessoal! Eu não queria acertar você, não! Era esse trouxa do Hugo aí, ó! Eu não quero saber, Bigão! Pra diretoria! Agora! E você, Hugo! Vai pro seu lugar! Rápido! 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 No final da aula, você vai se ver comigo, meu irmão! Vou te regar só o seu todo! Otário! Uh, se ferrou, Hugo! Silêncio, Clara! E o próximo que der um pio vai pra diretoria! Pio? O que tá acontecendo com você, Beto? Era um aluno exemplar, tirava as melhores notas E agora tá assim? Estou muito decepcionada, viu? Ah, professora, qual é? Você não vai mandar ele pra diretoria, não? Tá querendo ensinar meu trabalho, Clara? Já pra diretoria, agora! Mais! Mais! Nada! Vai agora! Na porta da diretoria... E aí, Bingão? Ué, Clara! O que você tá fazendo aqui? Aquela idiota daquela professora Me mandou vir pra cá Que raiva! Raiva tô eu daquele Hugo! Vou pegar ele de porrada na hora da saída! Você vai vir! O professor vai se ver comigo também! Você vai pegar o professor de porrada também? Claro que não! Você tá doido? Mas eu vou pensar numa boa vingança! Se precisar de ajuda, pode contar comigo, beleza? Uh! Eva, vambora pra casa, velho! Nossa! Melhor hora do dia! Ué, Hugo! Arruma suas coisas aí, vambora! Tá na hora! Ah não, mano! Eu vou dormir aqui na escola hoje, pode ir! Amanhã a gente se vê, tá? Vamos, cara! Se o Bingão vier te bater, eu e o cara é junto com você! Afinal, nós somos dois! Ele é só um, né, mano? Quer saber? Você tá certo, mano! Vamos lá! É isso mesmo que você está pensando! O Bingão sozinho quebrou eu e o Hugo na porrada! E isso me deixou mais irritado do que eu já tava! Alô! Então, Beto, o negócio é o seguinte, o clipe de sua música lá vai demorar alguns dias pra ficar pronto, viu? Mas você falou que ia ficar pronto hoje! Ah, cara, vê se não enche! Vê se não enche? É isso mesmo! Vê se não enche! A minha sorte era que minha mãe não tava em casa! Meu filho, cheguei! Minha mãe tinha que chegar logo agora! Tudo bem! 16 anos é um bom tempo de vida! Esse aí agora sou eu! Dois dias depois de quebrar a TV da minha mãe! Você deve estar se perguntando como eu ainda estou vivo, não é mesmo? Calma aí que logo, logo você vai entender tudo! Então, Beto, você tá sentindo falta do seu pai? Ah, mano, pra ser sincero, eu tô com saudade dele sim, viu? Meu pai era meu melhor amigo, a gente conversava sobre tudo, sabe? Pensa pelo lado bom, Beto! Seu pai vai te dar os presentes bacanas agora que ele tá ganhando em euros! Como é que é? Eu ouvi aí quem tá recebendo em euros! Como é que é essa história aí? Ninguém te chamou na conversa! Ah, cara, é só o pai do Beto que tá cheio da grana agora! Ah, é mesmo? Bom saber! Agora você vai pagar aquela grana que você me deve, né, Beto? Eu não te devo grana nenhuma não, Bingão! Agora deve 50 reais pela minha proteção! Aí aquele cara não vai mais te bater, né? Mas ninguém tá querendo me bater, não! De que cara é esse que você tá falando? Eu mesmo, Beto! 50 com... Ah, cara, isso é fichinha perto do quanto o pai do Beto tá ganhando! Ah, então eu quero é 70 agora! 70? Isso é... Calma a boca, ô! Nossa, velho! Uma coisa que o Hugo não sabia, e talvez assim ele guardasse a língua dentro da boca, é que eu quebrei a TV da minha mãe! Inclusive, vamos voltar a esse assunto! Ô, Beto! Eu cheguei! Cadê você, meu filho? Lá estava eu! E na tela daquela TV quebrada, estava passando todo o filme da minha vida! Ei, mãe! Tudo bem? O que que você aprontou, menino? Como assim, mãe? Do que que você tá falando? Não vai me dizer que você brigou na rua de novo! Ah, é isso, né? Não, mãe, não briguei, não! Eu só tava tentando defender o do bringão! Quer dizer, do bingão! Ah, entendi! Quantas palavras você apanhou, né? É, pode-se dizer que sim! Ai, que vergonha, menino! Deixa eu ir ver minha novela que eu ganho mais! Não! É... Quer dizer, mãe... É porque, tipo assim... Nossa, eu tô precisando tanto desabafar com alguém, sabe? Você pode fazer isso depois que eu assistir minha novela, né? Mas, mãe... Ah, mãe nada, menino! Quer ficar me forçando a ficar ouvindo sua choradeira! Uma modesta, mãe! Cheguei! E tem uma ótima novidade! É, né? Mas depois você me conta que agora eu quero ver minha novela! Você me conta o seu depois? Você me conta o seu depois que eu tô doido pra ver minha novela! Não, meu bem! Eu tenho que contar agora, porque essa informação é muito importante! Nossa, mãe! Parece que é algo importante! Melhor a gente ouvir o pai, viu? Ah, então tá! Fala! O que você tem pra contar que é tão importante? Então, família! Eu consegui uma promoção do meu serviço! Nossa! Então isso quer dizer que você vai ganhar mais dinheiro? Sim, querida! Ai, Ricardo! Que maravilha! Mas, seu porém, eu vou ter que trabalhar fora! Ué, Ricardo! Então é mais uma ótima notícia! Porque eu não tava aguentando mais esse trabalho dedicado, o tempo todo dedicado! Esse negócio de home office! Não é coisa pra homem! Tem que trabalhar na rua mesmo! Nem... Não, querida! Eu quis dizer que a minha empresa vai me mandar pra fora do país! Pra ser mais exato, pra Zoropa! Pra Zoropa? É, querida! Europa! Ah, tá! Entendi! Foi nessa hora que eu tive uma ótima ideia! E terei que usar todo o meu talento de ator! Que isso, pai? Tu quer dizer que o senhor vai abandonar a gente? Ele tem razão, Ricardo! Você vai abandonar a gente? A sua família? Olha aí! Você fez até seu filho chorar! Eu não acho uma boa ideia você aceitar esse serviço não, viu? Ai, querida! É que o salário que eu vou ganhar lá é cinco meses maior do que o que eu ganho aqui! É por isso que eu disse! Você tem que aceitar o serviço sim! Deixe-se alguém chorar! Lá de mim não mata ninguém! Não! Cinco vezes mais, é? É, querida! Cinco vezes! Nossa, mãe! A senhora só pensa em coisas materiais e dinheiro! Nem liga pro sentimento da gente! Meu filho, eu posso escolher entre algo que é importante pra minha vida e você? Quê? É, quer dizer... É claro que não, meu filho! Mas seu pai tem que trabalhar, né? Mentira! Aposto que se eu quebrasse sua TV sem querer, você ia me quebrar de porrada! Meu filho, agora que seu pai vai receber cinco vezes mais, é lógico que eu não ia te bater nem fazer nada! A gente poderia comprar uma televisão nova! A única diferença é que você ia ficar um ano sem mesada, né? O Aé? É! Não é, querido? É, tipo isso, mas... Vamos lá comprar televisão nova! E eu também quero aproveitar e comprar um colchão! Pegar o cartão de crédito, vamos passar e comprar tudo agora, porque eu tô precisando muito, Ricardo! A TV até que tá funcionando, né? Só que uma maior gigante é melhor ainda! Vamos! Vamos, vamos, Ricardo! Vamos! De volta à sala de aula... Então, turma, estou extremamente surpresa! A maioria das notas foram horríveis! E bota horríveis nisso! Pois eu não! Dessa vez eu fui muito bem, viu? Eu tirei dois! Tirando a Roberta, que conseguiu um ponto a mais numa prova que valia dez... O resto foi muito mal, viu? Ai, tá vendo, amiga? Eu tô me superando! Ai, Roberta! O que foi? Nossa! Se minha mãe souber que eu fui mal na prova, ela vai me descer o cacete, velho! E é exatamente por isso que eu faço questão de contar pra ela! Nossa! Eu tirei nove vírgula setenta e cinco! Eu não acredito! Onde foi parar minha inteligência? Hashtag chateada, viu? Cuidado, Franco! Você não regredir e chegar ao ponto da Roberta! Alguém já te informou que aqui não é um circo? Aqui é uma sala sem aula! Verdade! Mas se dependesse de você, aqui seria a casa da Barbie! Se eu fosse você, eu ficava calmo, viu, Paty? Senão você vai acabar tendo rugas de estresse! Oh! Rugas não! Se leve, seu turma! Agora eu vou cobrar a tabuada! Espero que estejam afiadas, viu? Eu não sei se eu tô afiado, não! Mas a minha amiguinha aqui... Ah! Tá afiadíssima! Vamos começar com você, Roberta! Ah, não, professora! Não tem necessidade, não! Eu passo a minha vez, tá? Tem necessidade, sim! Ou prefere que eu ligue pra sua mãe? Não, não! Não, minha amiga, não! Então responde! Três vezes três! Dezesseis! Agora quatro vezes quatro! Vinte e quatro? Cinco vezes cinco, Roberta! Trinta e cinco! Nossa! Depois dessa eu nem vou te chamar mais de Roberta! Vou te chamar de burrerta, viu? Nossa! Meus parabéns, Roberta! O quê? Eu acertei algum? Não! Conseguiu ganhar mais um apelido! Bingão, sua vez! Nove vezes nove! Oitenta e um! E oitenta e um vezes três! Duzentos e quarenta e três! E duzentos e quarenta e três vezes oito! 1944! A data que a senhora nasceu! Uau! Parabéns, bingo! Você está indo muito bem na multiplicação, viu? Sabe como é que é, né, prof? Nas correrias a gente tem que ser bom nas contas pra ninguém passar a pena na gente! E por falar em passar a pena... Aí, Berto! Você tem dois dias pra poder me passar minha grana, falou? Sua vez, Clara! Então, professora! Minha mãe falou que eu não preciso responder a tabuada! Fala pra sua mãe que quem manda na sala de aula sou eu! E não ela! Nossa, Clara! Podia ir dormir sem essa, hein? É aí que você se engana, Manu! Depois dessa tirada, ela nem vai conseguir dormir à noite! Vamos, Clara! Senão a gente vai ficar sem merenda! Você não viu que o Hugo foi o primeiro a sair correndo? Ai, aquela professora idiota fez todo mundo da sala aqui de mim! Ai, mas ela vai ver, eu estou preparando uma coisinha pra ela! Nossa, Clara! O que você vai aprontar dessa vez, hein? Eu vou dar um susto naquela idiota! Vou colocar o meu amigo Jerry na bolsa dela! Nossa, a mãe do Beto não matou seu rato? Quando você arrumou outro? Que pergunta, né, Roberta? Eu fui no pet shop, comprei semente de girassol, espalhei no meu quintal e capturei ele! Igual todo mundo faz! Eu não conheço ninguém que faz isso, não! Ah, tá, 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 deixa eu fazer isso logo! Eu ainda acho que isso não é uma boa ideia, viu? Não se preocupe, Jerry sabe se cuidar e ele é bem bravo! Com certeza vai gorder a mão dela! Agora vamos! Gente, eu sempre soube que a Clara era meio doidinha, mas nesse dia ela estava prestes a me surpreender! Gorde a mão dela, viu Jerry? É só eu ou você também acha que isso vai gerar um grande problema? Ei, Beto! O que está acontecendo com você? Eu estou tentando falar com você desde ontem! Seu telefone só está desligado! Ah, Manu, sabe como é que é? Esses telefones hoje em dia são uma porcaria! Qualquer coisinha é desistrado! Mas sua mãe não te deu o meu recado, não? Tá bom, Manuzita! Pera aí que eu vou lá dar o recado pra ele, tá? O problema é que eu sempre faço minha mãe esquecer das coisas! Um exemplo é que depois que eu nasci, até hoje ela não lembra porque casou com meu pai! Ô, Beto, tenho um recado pra você! Oi, mãe! Ah, é, Beto? Eu achei que você estava estudando, você está indo no videogame, hein? O que está acontecendo com você, menino? Não estuda mais, chega em casa todo vermelho de porrada na rua! Você está estranha demais, viu? Tá bom, mãe! Qual que era o recado, hein? Olha lá, eu estou perdendo aqui, ó! Ah, é, o recado? É... Ah, esqueci! Não, não me deu recado nenhum! Sei! Mas aqui, nosso clipe ficou pronto! É sério? Me mostra aí! Espera aí que eu vou te mostrar! Nossa, cara, já tinha meses que eu estava esperando esse clipe ficar pronto que eu até me esqueci! Mas eu podia ficar feliz porque naquela hora eu ia poder assistir! Manu, guarda esse telefone! Tá bom, professora! É, eu estava enganado! Escola da Zoeira Onde pobre tenta estudar! Olha, turma! Eu não gostei do que aconteceu aqui na sala ontem, viu? Eu vou descobrir quem colocou aquele rato na minha bolsa! E a partir de hoje, as coisas vão mudar nessa sala! Enquanto a professora faz seu sermão diário, eu vou contar pra vocês o que aconteceu com o negócio do rato! Porque ninguém merece, né? Depois do recreio, todos voltamos pra sala! Quero dizer, quase todos! Cadê seu boné, Beto? Você foi pro recreio com o boné e voltou sem ele? Ah, é que eu emprestei ele pro bingão, sabe? Ah, emprestou sem! É aquele tipo de empréstimo que você nunca vai ter de volta, né? É, tipo isso! Silêncio, turma! Vou começar a chamada, hein? Beto! Presente! Bingo! Cadê o bingo, gente? É mesmo, né? Cadê o bingo? É mesmo? Tá matando a aula de novo, quer? Nem faz falta! Cadê o bingo, gente? Ai, ai! Deve estar matando a aula, professora! Que pergunta mais lógica! Meu Deus! Olha como você fala comigo, menina! Agora vai lá fora, encontra o bingo e manda ele entrar pra sala! Ai, tá bom! Vamos continuar a chamada! Clara! Eu aqui! Fran! Fran! Ausente! Ué, professora! Você acabou de pedir pra ela procurar pelo bingão e vai dar falta pra ela? Você tá vendo ela em algum canto aqui da sala? Não! Então vai levar falta! É questão de lógica, né? Nossa, professora! Você foi muito má agora, hein? Adorei! Não sei do que você tá falando! Vou continuar aqui! Manu! Presente! Pathy! Ausente! Como assim? Eu estou bem aqui na sua frente com o meu lindo dedinho levantado! Olha, você tá aí, né? Agora que eu ouvi a sua voz, mas pena que eu já marquei ausente! Da próxima vez, em vez de levantar o dedo, usa a boca pra responder, tá? Olha lá! Se ferrou! Nossa, que assurdo! Roberta! Presente, professora! Hugo! Presente! Professora! Eu não achei um bingão de lugar nenhum! Tudo bem, Fran! Só de você ter ido lá fora já ajudou muito! Agora vai sentar no seu lugar! Tá bom! O que aconteceu, Beto? Por que você tá fazendo essa cara? Como assim? Que cara? Essa cara aí de quem tá segurando pra não peidar! Nada não, cara! Só tô pensando aqui, por que o bingão sempre mata a aula, né? É porque ele não gosta de estudar, né? Não, senhor! Tô falando como é que ele mata a aula assim de boa! Pra ele é fácil, né, mano? Já tá acostumado a pular qualquer tipo de muro! Não, gente! Eu tô falando como é que ele mata a aula assim de boa! Não toma uma suspensão, uma ocorrência, não acontece nada com ele! Aí que tá! Não é à toa que ele é o aluno mais velho aqui da sala, porque ele sempre toma bomba! Turma! O recreio já acabou! Peguem seus livros e façam o exercício da página 103! Eu vejo a hora da professora abrir a bolsa e o Jerry morder a roupa dela! Onde eu deixei minha garrafinha de água? Será que tá dentro da mochila? Professora! Eu posso ir no banheiro? Mas você acabou de voltar do recreio, menina! Então, professora, que aquela hora que eu fui chamar o bingão pra você, eu tomei água e agora tô com a hashtag apertada! Pensando bem? Pode, vai! É bom que você enche a minha garrafinha de água! Ah! Agora que eu lembrei, a minha garrafinha ficou na sala dos professores! Pode ir, Fran! Pode ir lá no banheiro que eu vou ter que buscar! Tá bom! Turma! Eu vou ali na sala dos professores! Rapidinho já vou! Enquanto isso, na minha casa... Vai, mulher! Beija ele logo! Nossa, dessa novela me faz raiva demais, viu! E por falar em raiva, quem é que tá me ligando agora no meu momento sagrado de assistir minha novela? Se for meu marido, eu vou xingar ele todo! Você quer ver? Ah, não! É o Everton, meu filho adotivo! Alô! Ei, maninha! Eu tô aqui ligando o telefone do Beto e ele não atende! Ah, Everton! É que aquele bruto daquele menino ficou nervoso e tá constelado na minha televisão, você acredita? Ou... Ai, parece que ele só faz essas coisas e me deixa com raiva! Ô, raiva! Que raiva que esse menino faz, viu! Nossa, você tá doido! Ué, mas por que ele fez isso? Ele disse que algo o enfezou! Ô, Everton! Eu não sei quem esse menino puxou com esse nervosismo todo, com essa raiva toda! Não sei de onde ele tira tanta raiva! Deve ter puxado o pai dele! Só pode! Ah, com certeza ele saiu puxando o pai mesmo! Porque a senhora é tão tranquila, né? Então, turma! Já terminaram a atividade? Não, professora! Então, anda logo, que daqui a pouco tá dando a hora de ir embora, hein! Anda ir embora? Onde eu coloquei a chave da minha casa? Ih, professora! Você tá caducando mesmo, hein! Como é que é, Everton? Nada não! Aqui, por que você não procura dentro da bolsa? Já olhou nela? É mesmo! Deixa eu olhar aqui! Cadê essa chave, hein? Ai! Alguma coisa me picou aqui! Te picou não, professora! Mordeu! Como que você sabe, Roberta? Ah, professora, é que... É... Ai, professora! É um rato! Ele acabou que saia de raboza e ele é no chão, ó! O quê? Ai, porra! 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 Ai, ó! Se não bateu, Manu! Vambora! Vambora! Se não ficar correndo por causa de rata, hein! Ô, pessoal! Ah! Se é aí! Vambora! Se quiser ficar aí, você vai sair de fora! Viu! Nossa, Beto! A gente com maior medo lá! E você rindo da cara da gente? Mano, eu não tava rindo, é de todo mundo, não! É daquela menina que tava gritando mais do que todas! Quem? O Hugo! Ai, ai, ai! Mas eu nem sou menina! É, mas você tava gritando pior do que todas as meninas lá, né, cara? Olha, Manu, quem tá ali! Ô, não vem com esse papinho não, que você não vai colar comigo, não, cara! Mas eu tô falando sério, Manu, olha lá! Cola, dordão! Já arrumou meu dinheiro? Como assim, Bingão? Você falou desse negócio de dinheiro comigo, foi hoje, cara! Ah, é! Então dá seu jeito de trazer amanhã, falou? Mas aí, como é que você mata a aula, hein, cara? Nossa, é mesmo! Que coisa feia! Você se tá tirando nós, é? Você se tá tirando nós? Pega a viagem minha que eu vou capotar o Cesse! Ô, Bingão! Quem falou que é coisa feia foi a Manu, e não eu, cara! E outra, você agora não é meu guarda-costas pessoal contra você mesmo? Se você me bater, eu não vou precisar te pagar, né, cara? E não é que é verdade, fi? Agora você me pegou, viu? Vamos embora, Beto! É, vamos, cara! Ah, não, galera! Você se pode ir na frente que eu vou ficar aqui que eu vou trocar uma ideia com o Bingão, Beleza? É, pode ir! Pode ir? Pode ir! Falou! Falou, falou! Então, Bingão, vamos trocar uma ideia, tem que conversar umas paradas com você! Minha mãe sempre usa um ditado, me diga com quem tu andas que eu te condenarei! É, eu sei que tá errado, mas pra ela e pra professora, tá correto! A professora me viu conversando com o Bingão e já tirou conclusões precipitadas! Pelo visto, ela acha que foi eu que coloquei o rato na bolsa dela! E é claro que eu vou me dar muito mal com isso! Você não perde por esperar, garoto! Chega um momento na vida de todo rapaz em que ele tem que aprender a se impor, mesmo que com isso ele corra risco de vida quando se trata da sua mãe! Ô, Beto, meu filho, pode desligar esse videogame aí agora e vai dormir, porque amanhã você tem aula! Vou desligar nada não, mãe! E amanhã eu também não vou pra escola! Ah, é? Vem isso aqui, então! Agora vai dormir! Por que você desligou a tomada do videogame, mãe? Achei que essa era uma boa hora pra colocar em prática o conselho do Bingão! Mas por que você tá querendo aprender a matar a aula, doidão? Você é mó nerd, rapaz! Não sou mais, Bingão! Agora eu mudei! Até parei de usar óculos, você não reparou, não? Ué, mas por que isso, doidão? Ah, cara! Eu só cansei da galera achando que eu sou bobo! Ah, entendi! Isso aí tem a ver com o negócio de você ser corno, né? Mas aí, doidão, eu vou te ensinar como é que mata a aula, mas a primeira dica pra você ser uma pessoa diferente é aprender a se empurrar, rapaz! Nem que seja a base de grito, tá ligado? Olha aqui, mãe! Eu te respeito e tudo, mas já tá na hora da senhora deixar eu tomar minhas próprias decisões! E se eu falei que não vou na escola amanhã, eu não vou aí pronto! É, no dia seguinte eu fui o primeiro a chegar na sala de aula, mostrando que eu dou valor pra minha vida, né? O bom é que eu ganhei um celular usado do Everton, o que pode me ajudar a passar tempo! Porcaria de celular, travou de novo! Escola da zoeira! Onde pobre tenta estudar! Gostei muito do clima, hein? Será quanto que eles vão publicar ele agora, hein? Porra, nem participar da banda, hein? Que isso! Tá, então, o cara sai da banda pra ficar dando que pega as coisas todas, dá licença, dá licença! Nossa, gente! O Bingão faltou de aula de novo! Bom pra mim que não vou ter que dar ele os 70 reais! Não! Bem que a professora disse, viu? Quem não veio pra escola, perde as chances de ganhar dinheiro na vida! Eu não estava me referindo a extorquirir um colega, né? Digo, roubar! Ah, deixa pra lá! Nossa, Beto, a professora tá calma esses dias, hein? Geralmente ela nem perde tempo explicando coisas pra Roberta! É mesmo! Sempre que ela fica nervosa, ela começa a passar um monte de trabalho e dever de casa! E esses dias ela não tem passado nada, né? Turma, eu vou passar um trabalho! Ah, não! Silêncio! Espero pelo menos que o trabalho não seja em dupla, né? Porque é muito difícil os dois concordarem e acaba demorando muito mais tempo pra definir as coisas! E é trabalho em grupo, viu? E aqui viemos a Lady Murphy atacar novamente! Nossa, amiga! Trabalho em grupo é o melhor! Ninguém me deixa fazer nada! Com a sua inteligência, por que será, né? Claro e Roberta! Eu mandei fazer silêncio! E só por isso, as duas vão ficar em grupos diferentes! Tá bom, você que manda, professora! Ah, sua amiga da onça! Beto e Manu, vocês estão responsáveis pela formação dos grupos! Então, escolhe uma delas aí pra começar! Pode escolher primeiro, Manu! Eu não sei qual é a menos chata! E eu não sei qual dos dois é a mais dente! Aham, tá, Clara! Pode escolher você, fica à vontade! Tá bom! A Roberta! Ai, que legal, Beto! Vai ficar no seu grupo! Ah! No meu, não! Ela é muito burra! Mas você falou pra eu escolher? Eu falei pra você escolher pro seu grupo, não pro meu! Mas já que você falou o nome da Roberta, pode ficar com ela mesmo! Ah, tá bom então, né? Ai, ai, viu! Além de eu não gostar de fazer trabalho com um monte de gente, acabei ficando com a burra e a snob no meu grupo! Então, turma! Agora que os grupos já foram separados, o trabalho é o seguinte! Vocês terão que apresentar uma invenção que, segundo vocês, mudou o mundo! Pode começar! Não, gente! Acho que poderíamos falar sobre a internet! Ah, eu não acho uma boa ideia! Deveríamos falar de outra coisa! Tipo o quê? Sei lá! Só não acho uma boa ideia! Pois eu acho uma boa! Ah, pergunta fácil! Beleza! Então vamos falar sobre a internet, né? Pois eu não concordo! Eu também faço parte do grupo e minha opinião tem que valer! Ô, Fran! Oi, professora! Vem aqui, rapidinho! Ai, gente! Essa Fran é muito chata! Vamos tirar ela do grupo! Ah, não sei não! Eu voto por tirar a baranga! Gente! Eu tava pensando e eu vou pagar a coxinha pro nosso grupo! Hum, feliz tema! A baranga fica, viu, gente? Eu sabia que isso ia funcionar! Acho que deveríamos falar sobre o avanço das maquiagens! Ah, que tema fútil! É mesmo! Mas o que que é fútil? Se fizerem esse tema, eu levo vocês para tomarem isso aí! Ô, Paty! Você tá achando que eu sou o Hugo pra você comprar minha opinião com coisa de comer? Me dê algo que eu posso levar pra casa, né? Turma! Eu vou ali e já volto, viu? Comportem-se! Eu aposto que ela tá indo cagar! Ai, credo, Hugo! Gente! Eu vou ali e apontar meu lápis! Ô, Benita! Ô, Benita! Fim cá! Fim cá! Fim cá! Anda logo! Anda logo! Gente, eu vou ali e apontar meu lápis, tá? Mas isso é uma caneta! É, né? Não! Eu vou lá e apontar! O que foi? Ai, amiga! Eu tô achando que a professora tá passando esses trabalhos por causa do negócio do rato, viu? E daí? E daí? Se ela descobrir o culpado, ela vai poder castigar ele e parar de passar trabalho pra gente! Então você vai se entregar? Claro que não! A gente tem que achar um culpado, entendeu? Mas quem? Ai, quem poderia ser? O que as senhoritas estão cochichando aí, hein? Nós estamos à ponta do rato, professora! É, não tá na cara! Ai! Ah! Acho melhor eu me sentar! Ai! É melhor eu me sentar também! O que foi? Insigamente, eles usavam maquiagem à base de chumbo! Fazia muito mal pra pele! Agora, essas maquiagens de hoje são super recomendáveis! Mais um pouquinho pra você ver! Eba! É incrível! É incrível! Muito bem! Então vamos lá pra você comprar a poste pra mim! Pra gente! Pra gente! É isso mesmo que você tá pensando! Eu pulei o muro na hora do recreio e decidi matar a aula! Porque é muito melhor eu matar a aula do que a aula me matar de raiva! Com o grupo daquele, ninguém merece, né gente? E aê, Beto! Não era pra você tá na escola, doidão! E aê, Bingão! Uai, pulei o muro, né cara? Matando a aula também! Aí sim, meu pupilo! Cadê meus 70 reais? Então, cara, sabe o que é? É que... É... É... É claro que eu vou te pagar, né cara? Pera aí que eu vou pegar o dinheiro aqui na mochila! Sirene! A polícia, Bingão! A polícia! Corre, doidão! Corre! Eu sabia que colocar o som de sirene no meu celular ainda seria útil! Problema com o Bingão resolvido! Agora o que eu iria fazer até da hora de ir pra casa era outro problema! Professora! Gente! Cadê o Beco? Não sei, professora! Eu não vi ele o recreio todo! É, e nem eu, professora! Ah, deve tá sofrendo uma recaiga e tá chorando por aí por causa do chifre que ele levou! Nada a ver, o Beco já superou isso! Ai, pelo jeito, você ainda tá apaixonandinho pelo Beco, hein? Calma a boca, Clara! Ai, calma, Hugo! Tá tão pergonzinho só porque a sua criança gosta de outro! Hashtag treta! Ô, Clara! Respeita o triângulo amoroso! Digo, a frescura! Ai, não! Ô, Fran! Vai atrás do Beco pra mim, vai! Tá bom, professora! Ô, não é possível que ele vai matar a aula e me deixou fazendo trabalho sozinha! Ah, não precisa se preocupar, né, Paty? Eu te ajudo! Melhor não, querida! Eu quero tirar uma nota boa! O que você quis dizer com isso, hein? Gente, matar a aula não tá com nada! Eu posso definir a minha experiência como entediante! Se eu pelo menos tivesse um celular que prestasse pra poder passar o tempo, né? Professora, eu fui lá e não achei o Beto! Hashtag lost! Ô, Manu! O que que tá acontecendo com o Beto? Ele anda rebelde, fazendo piadinha com os colegas, matando aula? Não sei, professora! Já sei que eu vou com o papo ter colocado o rato na bolsa da professora! E aí, mãe do Beto? Ou melhor, minha mãe é adotiva! Oi, meu filho adotivo! E aí, o Beto gostou do celular que eu mandei pra ele? Ah, ele tava nervoso falando que trava muito! É, trava mesmo, viu? Foi até por isso que eu dei pra ele! Ai, Everton, você não tem jeito! Pera aí, rapidinho, que tem mais alguém me ligando aqui! Chamada e espera! Tá bom, tá bom! Alô? Ei, mãe do Beto! Precisamos conversar sobre o seu filho! Nossa, gente! Se eu soubesse que minha professora conseguiria o telefone da minha mãe, eu nem teria matado aula! Agora eu me ferrei! Hoje foi a primeira vez que eu matei aula e ficar na rua sem fazer nada foi muito monótono! Mas isso me deu tempo de pensar e eu cheguei à conclusão que ir pra escola é importante pra mim! Cara, lá eu posso comer e fazer raiva nos meus amigos! Então, é muito difícil ter que falar isso pra senhora! Nenhuma mãe merece receber uma notícia dessa pelo telefone! E eu sinto muito ser portadora de vás notícias! Ai, meu Deus! Fala logo, mulher! O que que aconteceu? Então, é que... Seu filho matou... Isso não é possível! Meu filho é um doce! Ele não faria mal a nenhuma magadicha! É, isso pode até ser! Mas que ele matou aula, ele matou! Ai, você é maluca, mulher! Por que você não fala as coisas completas? Desculpa! É que eu precisava me hidratar! Só fui dar uns golinhos na minha água! Quase me mata do coração! Mas enfim, então quer dizer que aquele safado matou aula, né? Sim, e por esse motivo eu te liguei! Pra que você possa conversar com ele! Porque jovens inteligentes como o Beto, quando ficam rebeldes assim, é sinal de que estão pedindo ajuda! Ajuda! Ele vai precisar e quando eu pegar ele de porrada! Nossa, a minha intenção ao ligar não era essa! Mas se a senhora acha que o que deve fazer é pegar ele de porrada, eu só te digo uma coisa! Vai em frente! Escola da Zoeira Onde o pobre tenta estudar Oi, mãe! Cheguei! Mãe, que olhar é esse? Para que eu tô ficando com medo! Sabe com quem eu acabei de falar no telefone, Beto? Pela sua cara deve ser com o farmacêutico, né? A senhora tava comprando remédios para cólicas renais? Não, não, queridinho! Eu estava falando com a sua professora! E sabe o que ela acabou de me dizer? O que é que ela falou, mãe? Agora não adianta eu falar que já tinha decidido não matar a aula, que foi uma ideia burra e que não iria se repetir. Ela só ia achar que era uma desculpa para me levar da surra. Mãe, não me diga que vai me bater com essa vassoura! Não, não! Não vou te bater agora, não! Você vai barrer toda a casa para mim, vai lavar toda a vasilha e antes de você tomar seu banho, a gente vai ter uma conversinha! Porque você sabe, né? É muito bom tomar banho depois que apanha para poder ficar ardendo as pernas, né? Toma essa vassoura aqui! Ué? Será que a mãe esqueceu de mim? Nossa, Hugo! Esquisito o Beto ter matado a aula, né? É mesmo, né? Estranho! Vamos passar na casa dele para saber o que aconteceu? É, pode ser! Ou então a gente pode sair, ir na sorveteria, tomar um açaí, dar uns beijinhos... Não! Melhor ir na casa do Beto mesmo! Nossa, Clara! Você se superou na maldade, hein? Passando o número da mãe do Beto para a professora! Ah, você sabe como é que é, né? Eu só queria ajudar! Ah, você querendo ajudar a professora? Não! Eu queria ajudar o Beto a tomar uma surra! Ah, mas vamos lá! Quem sabe a gente não consegue ver ele apanhando, hein? Bora, bora, bora! O que é que eu posso usar para dar uma lição nesse garoto? Dessa vez eu não posso simplesmente bater, vou pensar em algo excelente! Mas eu vou dar um jeito dele! Sempre que minha mãe tem que me bater, ela pensa muito no que vai fazer. Ou melhor, no que ela vai usar para me bater. E às vezes ela pensa tanto, que acaba esquecendo. E se a gente dormir, no dia seguinte ela não faz nada. Por isso eu fui para a cama às 18 horas. Beto! Eu já descobri o que fazer! Ah não, mãe! Por favor, não me bate, não! A senhora tem uns braços fortes, parecendo braços de homem, igual o teu do Bingão! Me dê o controle do seu videogame! Ah não, mãe! Não me tire o videogame e me bate, é melhor! Me dê o controle do seu videogame! Agora! Tá bom, mãe! Tá bom! Ah mãe, meu único controle, mãe! Toma! Isso que eu vou fazer é para o seu próprio bem! Eu não sinto prazer nenhum nisso! Eu acho! Acha? Então espero que você aprenda! Pelo menos minha jogada funcionou! Ela acreditou que tirar o videogame era pior que me bater! Pobre iludida! Como você foi capaz de me castigar assim, mãe? Eu ainda não te castiguei! Eu só arrebentei esse fio porque é isso que te digo! É ele que eu vou usar para te dar uma surra! O quê? Isso é para você aprender a não matar a aula! E da próxima vez, se você fizer isso... Ah menino, eu vou te... Nossa! Parece que o Beto está sendo torturado! É mesmo? Que som horrível! Horrível? Nada! Isso é só música para os meus ouvidos! Tá explicado! Porque você acha que canta bem! E de onde você corretou, menina? Ah, eu estava escondida aqui atrás, só curtindo o som! Tadinha do Beto! Mas a gente tem que chamar a mãe do Beto aqui! A gente tem que falar com ela que hoje em dia não se corrige filho mais dessa maneira! Nós temos a lei da palmada, temos direitos humanos, nós devemos apoiar as crianças, não agredir dessa maneira! Isso é crime! Ah, mas quando ela chegar aqui eu vou falar tudo com ela! Isso não pode ficar assim não! O que vocês estão fazendo aqui? Nada não, mãe do Beto! A senhora está bem? Hoje em dia tem gente que diz que apanhar não resolve nada! Mas depois da surra, ah, eu virei um anjinho! Beto, meu filho! A janta já está pronta, você vai querer jantar? Eita! Oi! Jantar? Sim, honorável mãe, eu estou morrendo de fome! Ué, Beto! O que está acontecendo com você? Partiu o cabelo de lado do jeito que eu gosto? Está usando óculos? E lendo a Bíblia? Ô, glória! Vamos jantar! Vem, meu filho, vamos embora comer! Depois da surra eu comecei a controlar a minha raiva! Lembra da garota que entrou na minha banda e que eu não gosto muito? Nem ela foi capaz de me tirar do sério! Ah, não, não, não! Para, 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 para! Para, para! O que foi agora, Tina? Já é a quinta vez que você manda parar? Ah, mas é porque está muito ruim! Você não acha melhor ela cantar essa parte, não? Não, né, Tina? Essa é a minha parte de cantar! Se ela cantar essa também, vai ter só a voz dela e a sua na música! Então, essa é a ideia! Como é que é? Você está querendo que eu saia da banda, é isso? Calma, Beto! Isso é só brincadeira da Tina, não é, Tina? Não, é sim! Mas que essa parte está ruim, tá! Faz de novo, vai, Beto! Tá bom! Aperta aí para eu cantar de novo! Hoje eu acordei pensando Em todos os meus sonhos Não, 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 não! Para, 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 para! Ai, meu Deus! Parece que só porque eu estou tentando controlar a raiva Que a Tina está aproveitando Mas eu não vou me dar para vencer Vou sair daqui e chamar meu amigo Hugo Para assistir uma série Nossa, mano! Essa é a melhor parte! Vai aparecer o cara ali Cheio de armas ali atrás! Não, não, não! Pera aí, Hugo! Pera aí, pera aí! Você falou comigo Que se eu colocasse essa série Não ia ficar dando spoiler Já está falando aí, ó! Tá bom, cara! Pode colocar aí Eu não vou te dar mais spoiler, não! Tem certeza? Tem! Tenho certeza! Só coloca aí logo Para a gente ver o cara atirando a granada Dentro do elevador E explodindo tudo! Melhor eu sair daqui, Hugo É, fim de semana acabou E eu consegui controlar a raiva Graças a um remédio natural Chamado surra de mãe Agora vamos ver o que me espera na escola, né? Turma! Vocês já terminaram o trabalho? Hoje é dia de apresentação, viu? Professora, a apresentação vai ser aberta a perguntas? Sim, Fran Só levanta o dedo antes de perguntar, tá? Beto, você apresenta primeiro Ué, professora, mas por que eu? Ah, que absurdo! Eu fiz todo o trabalho sozinha O mínimo que você poderia fazer é apresentar o trabalho Toma aqui essas folhas Maquiagem Por que ela mudou o mundo? Ah, não! É sério isso? Sim, sim, é isso mesmo Vai lá, logo, rapidinho Beto, pode vir apresentar aqui na frente da sala Que eu vou sentar lá no fundo pra assistir Uma maquiagem bem feita É capaz de transformar uma pele Valorizar traços, marcantes e expressões Além de disfarçar ou até cobrir imperfeições Ah, 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 ah Oi, Fran Se serve pra cobrir imperfeições, Beto Por que você não usa? Ah, 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 ah Legal, Fran Beleza, posso continuar aqui? Continuando então, né? A maquiagem para muitas mulheres Tornou-se algo indispensável no dia a dia E cada vez mais com a inovação tecnológica Surgem novos produtos por melhores qualidades no mercado. O que é agora, Fran? Me dê um exemplo de inovação tecnológica da maquiagem e como fazer um espumado perfeito. Ah, Fran, eu não sei. Eu não sei, Fran. Deixa eu ler o meu negócio aqui, senhor. Nossa, como você está despreparado, nosso trabalho está muito melhor. Aham, tá. Eu posso continuar a ler? Pode, pode. Vai, vai. Vai. A maquiagem é um complemento que vai além da beleza estética. Hoje em dia, a maioria das maquiagens apresentam em suas composições nutrientes para a pele, vitaminas, hidratantes e até mesmo filtro solar, que são testados dematologi... desmatologi... desmiar... Ah, é dematologicamente a palavra, menino. Nossa, mas que trabalho mal feito, menino despreparado. Nosso trabalho aqui, ó, mil vezes melhor. Então seu trabalho é melhor, né, Fran? Seu trabalho vai ser uma maravilha. Vou mostrar pra vocês como é que seu trabalho é bom. Sai pra lá! Sai! Sai pra lá! Sai! Meu trabalho! Ô, gente, vou mostrar pra vocês como é que o trabalho é, Fran, que é uma maravilha. Ah, pega o óculos da professora aqui. O que você vai fazer com meu trabalho, menino? Bingão, taca pra mim, por favor, seu isqueiro. Isqueiro? Ah, só. Você não vai dar isso pra ele, não, né, Bingão? Claro que não. Vou emprestar também. Mão furada. Isso, Fran, como é que seu trabalho tá bonito, ó. Aê, Fran! Pega fogo! Ai, seu trabalho é o melhor mesmo agora? Cadê seu trabalho, menino, hein? Esse menor tá vindo a louca, meu, hein? Se até o Bingão falou que eu tava louco, é porque eu tava mesmo, viu? Alô! Um dos meus alunos acabou de vandalizar uma colega. Eu preciso de uma viatura na escola urgente! Hashtag help! Hashtag help! Nossa, esse maluco me superou na maldade! Nossa, o Beto ficou doido! Beto, o que você foi fazer? Continua no próximo episódio da Escola da Zoeira.